O candidato do PT à presidência, Fernando Haddad, disse neste sábado em São Paulo, durante um evento com jovens, que vai frear a corrupção do Brasil através do fortalecimento dos órgãos de controle das estatais. Nós não tivemos casos de corrupção no Ministério que tinha 100 bilhões de reais de orçamento. Era um dos maiores orçamentos da República, o orçamento do Ministério da Educação. Esse mesmo tipo de controle eu vou levar para as estatais. O mesmo tipo de controle que eu criei no Ministério da Educação. Então, são formas de dizer como é que nós vamos evitar erros que foram cometidos no passado. E uma dessas formas é fortalecer os órgãos de controle das estatais. O candidato do PT, que continuou neste sábado sua agenda de campanha para o segundo turno na maior cidade do país, também falou sobre fortalecer a cultura nas regiões mais afastadas das grandes cidades. Sobre cultura, eu fiz um programa aqui na cidade de São Paulo que eu vou estender para o Brasil. Uma parte do orçamento da cultura foi carimbada para a produção cultural das periferias das grandes cidades. Sobre a ausência nos debates do candidato do PSL, Jair Bolsonaro, Haddad afirmou que vai até uma enfermaria, se for preciso, para discutir os temas importantes para o Brasil. Quem não tem proposta não tem o que debater. Eu lamento, porque alguém que queira presidir o país tem que apresentar um projeto para o país. Eu já disse que eu vou até uma enfermaria, vou em qualquer lugar que ele quiser, nas regras mais adequadas. Ou na casa dele? Onde ele quiser. Com as regras mais adequadas para garantir um ambiente sereno de discussão. Para que nós possamos esclarecer a opinião pública sobre os temas que afligem hoje o cidadão brasileiro. O segundo turno das eleições presidenciais acontece no dia 28 de outubro. Bolsonaro lidera as intenções de voto com 58% e Haddad tem 42%, segundo a última pesquisa divulgada pelo Datafolha.